E aí turma, hoje estou no município de São Pê da União, vem cá pra vocês verem uma casa antiga que tem aqui, olha que bacana, nem sei que lugar que é esse, se alguém souber, deixa nos comentários, vocês vão curtir o som dos passarinhos. Mas ele vai caminhar pra trás de mim aqui, tá? Deixa eu só mostrar um pouquinho. Vamos andar aqui então, que eu vou subir ali pra vocês verem a casinha antiga. Ah, é um veículo pulmão. Vamos lá. Vamos lá turma. Vamos comigo, ali a casa, agora que eu mostrei. Aqui pra cima é pasto ou alguma plantação. Vamos lá. Quero ver vocês no comentário, vocês conhecem aqui. Vamos lá. 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 Minha parceira está vendo? Olha aí turma, nós já andamos bastante hoje, mas compensa. Que maravilha! Chique né turma, o som que você está ouvindo? Vamos lá. Vamos lá. Chique. 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 Se inscreva no canal. Para mim é que eu nunca vim também, essa parte. E é isso aí. Vamos terminar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aquela árvore aí que é o interessante. Tem vários passarinhos diferentes. Vamos lá. 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 E aí